Eu vim para o Congresso do Instituto de Reunicação porque eu acredito na mudança do sistema educacional. É uma queixa, uma reclamação de longa data dos estudantes ao direito e... Por que que a gente estuda algumas matérias, né? Por isso, do meu ponto de vista, o estudante tem que ter a opção de escolher o que ele quer estudar. E é por isso que eu vim para o Congresso do Instituto de Educação, eu vim ver, tinha outras pessoas que pensavam como eu. Descobri que tem muitas pessoas que pensam como eu e pessoas que querem fazer a diferença na educação e no Brasil. Fiquei bastante surpreso em ver algumas pessoas que trabalham no governo mostrarem que existe todo um processo burocrático que impede algumas mudanças na educação. E gostei também muito de ver como as pessoas estão interessadas, mesmo que não seja a grande maioria da população brasileira que esteja aí com vontade e trabalhando com fé nesse conceito. Mas eu vi pessoas que realmente querem fazer a diferença, pessoas que tentam levar informação para lugares onde não tem, trazer estrutura física e... para lugares, para lugares, para escolas onde não tem, dar oportunidade. Acho que a educação é muito dar oportunidade para todo mundo, né? A gente precisa viver num mundo onde as pessoas tenham igualdade de oportunidade. Obrigado. Obrigado.